Oi, Tino. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa tragédia aconteceu na estrada das Canárias, na ilha do Governador. A pequena Madalena, de 4 anos de idade, estava acompanhada das duas irmãs de 6 e 7 anos e a mãe. A mãe ia levar as meninas à clínica da família para uma consulta de rotina quando a pequena Madalena foi atingida por um táxi na calçada. Essa menina foi atropelada, a mãe entrou em desespero, claro. O taxista permaneceu no local, mas disse que não tinha condições psicológicas para socorrer a menina. E um motorista de aplicativo que passava pela rua na hora, correu com a pequena Madalena ao hospital Evandro Freire, que fica também na ilha do Governador. Ela recebeu os primeiros atendimentos lá, depois foi transferida para o hospital Getúlio Vargas na Penha, mas devido à gravidade dos ferimentos, que foram principalmente na cabeça e na região torácica, no peito, a menina não resistiu. Ela foi enterrada hoje. A família está de luto, desesperada, né? A gente não precisa nem entrar nesses detalhes. A pequena Madalena havia completado 4 anos no começo do mês de abril. A gente vai conversar agora com a avó dela, que está à base de calmantes, está aqui ao meu lado. Muito obrigada, tá, Lucy Leite, por nos dar essa entrevista agora. O que é possível falar nesse momento de tanta dor? Você conseguiu conversar com a sua filha, que estava com a Madalena na calçada? O que ela contou sobre esse acidente tão grave? Ela me contou que estava na calçada para atravessar para a clínica, para levar as meninas a fazer pesagem, que é um programa para o Bolsa Família, né? Quando ela disse que olhou para atravessar, esperando os carros passarem, ela viu que vinha um táxi. Ela estava justamente esperando ele passar para ela seguir. Só que ela olhou, ele estava bem distante. Quando ela viu o relance, ele já havia subido a calçada. Pego ela com as minhas netas. Minha neta voou longe, aí começou todo mundo a correr para tentar socorrê-la. Ele disse para os pessoais, que o pessoal segurou ele para ele não sair do local, né? Ele fez menção de tentar sair do local, pelo que a senhora conversou com as pessoas lá? Pelo que eu fiquei sabendo, não deu nem tempo, porque o pessoal já foi em cima, para ele não ter essa chance. Se ele tentou ou não, eu não sei. E minha filha também não lembra. Ele só falou para minha filha que não estava em condições de levar ela até o hospital, que ele estava... É, ele estava de choque. Mas foi justamente esse Uber, né? Que ontem eu estive até no local, pedindo as informações. E o rapaz do Lava Jato me disse que esse Uber tinha acabado e saí do Lava Jato dele, que é um amigo dele. Socorreu. E levou até o Evandro. Mas é o que eu estava falando. Como ele não pôde socorrer minha filha, que não estava com condições de dirigir. E ele chegou logo em seguida no Evandro, dirigindo. Qual a explicação que ele me dá? Entendeu? Qual a explicação? Minha filha não quis realmente, assim, na hora, esperar a ambulância, nada, porque minha neta já caiu desacordada. Entendeu? Então, o que ela pediu logo foi socorre, socorre, socorre minha filha. E foi justamente na hora que passou esse Uber e socorreu. Eu vou encerrar essa entrevista porque a Lucy Leite está muito mal aqui. Para verbalizar tudo o que aconteceu, o que mais que a senhora quer falar? O que a senhora falou? Aí ela foi, o Evandro, transferiu minha neta para o Getúlio Vargas, que falou que no Evandro não tinha recurso que ela precisava, mas no Getúlio Vargas teria. Porque lá eles iam fazer a cirurgia do crânio. Chegando no Evandro, entraram com ela, fizeram a internação. E eu pedi para conversar com a doutora geral da pediatria, que é Janaína, só não sei o sobrenome dela. Ela pediu para me sentar, pediu para me ficar calma. Que a Madalena já estava colocando os equipamentos, né? O acesso, tudinho para subir para a cirurgia. Eu até cheguei a falar para ela que minha patroa queria tirar ela de lá para um particular que minha patroa ia arcar com tudo. Ela falou, vózinha, não precisa. Já mandei preparar o centro cirúrgico, já mandei preparar tudo. A Madalena vai subir e ela vai sair dessa porque ela é forte. Criança é mais forte que a gente. Falei, tem certeza, doutora? Tenho, pode ficar tranquila. É só aguardar lá fora. Ficou eu e meu gênero lá fora aguardando, aguardando, aguardando. Toda hora minha filha vinha. Mãe, já está subindo, tá? Ela vai só fazer uma tomografia do tórax para ver se realmente precisa também mexer no tórax. Porque da cabeça já tinha certeza. Do tórax, não. Tudo bem, filha, vai lá, fica lá com ela, acompanha tudo. Acho que foi por volta das 11 horas da noite. Chamaram minha filha e falaram que estavam tentando transferir ela para outro hospital porque não tinha o catéter. Catéter, né? Para prosseguir a cirurgia. Liguei de novo, tentei entrar em contato com a minha patroa. Minha patroa falou, pergunta onde a gente consegue esse catéter. Quanto que é, como... Para eu poder comprar e estar levando até aí para fazer a cirurgia da sua neta. Não deixaram a gente ter acesso. Foi só enrolando, enrolando. Até que subiram com a minha neta para o CTI. Chegando no CTI, a médica e o médico que ficou responsável pela Madalena chamou a minha filha e falou. Não estou entendendo.